E aí pessoal, beleza? Meu nome é Luiz Paulo e esse aqui é o meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ourives e trabalho na área de conserto e produção de joias em prata e ouro também. Hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês e essa dica é novamente sobre testar a prata e o ouro. De forma química, porque a gente tem um vídeo aí que fez muito sucesso. Se você não assistiu o vídeo, ele está aqui em cima. Vou deixar o cardzinho dele aí para vocês estarem acessando assim que vocês quiserem fazer um outro teste, teste caseiro. Porque esse teste aqui vai ter um pequeno custo. Espero que vocês assistam até o final para você ver como essa dica é prática e pode te poupar de muita luz de cabeça ao adquirir uma peça tanto em prata quanto em ouro. E para você ter certeza do teor e da qualidade da peça que você está utilizando. Mais uma vez, esses vídeos de teste é para ajudar as pessoas que têm um pouquinho de dúvida em saber se o material é realmente verdadeiro. Porque a gente sabe que tem muita gente tentando passar outras pessoas para trás. A gente tem que tomar muito cuidado porque a gente está lidando com dinheiro, né? Então essas joias, elas custam um valor significativo. E o intuito desse vídeo é realmente ajudar as pessoas que têm um pouco de dúvida em adquirir uma peça tanto em prata quanto em ouro, beleza? Assista até o final aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Porque isso ajuda muito o nosso canal. Nosso canal está crescendo. A gente quer trazer muito, muito mais conteúdo para vocês. Então vamos para a dica do vídeo. Espero que vocês gostem. E espero que seja muito útil para todo mundo. Tá joia? Bom pessoal, essa aqui é uma plaquinha utilizada para fazer o teste de ouro. Inclusive é uma plaquinha utilizada também na Caixa Econômica Federal no setor de penhora, né? Então esse é um teste muito utilizado aí na área de joias. Para você ver se realmente a peça é ou não prata ou ouro. E para realizar esse teste, pessoal, é um teste muito simples no qual nós utilizamos um ácido. Nós utilizamos esse ácido aqui que é o ácido de toque, né? Você pode encontrar em casa de fornitura. Hoje está um pouquinho complicado de encontrar esse ácido porque esse ácido foi removido das fornituras, né? Que vende ferramentas para joalheria. Ou no mercado livre. Ou algumas fornituras virtuais. Tá joia? Então a gente vai utilizar esse ácido aqui, tá? Uma correntinha em prata 925. Uma aliança em ouro, 18 quilates. E esse anel aqui que é uma bijuteria. Tá joia? Claramente aqui você está vendo aqui, ó. Está descascado já, já está perdendo o banho. E por baixo a gente tem o quê? Cobre. Bom, a gente vai começar pegando uma peça de cada vez e fazendo um risco aqui na nossa chapinha, tá joia? Essa chapinha, ela vem junto com o ácido. Você pode encontrar no mesmo lugar em que você comprou o ácido, você consegue comprar essa chapinha. Ela deve custar mais ou menos 5 reais e o ácido mais ou menos uns 20 reais aí. Tá joia? Você vai gastar aí em torno de uns 30, 25 reais. Beleza? Vamos lá? Primeiro risquinho. Você precisa riscar bem, tá? Porque às vezes a gente pega umas peças com um banho muito grosso, muito espesso. Então a gente risca bastante para que esse banho seja gasto, né? Se você limar ou gastar superficialmente, é provável que você risque apenas o banho, né? Aliança em ouro, 18 quilates. E a gente vai utilizar aqui, ó, o terminalzinho da nossa prata 925. Por que que eu peguei a ponta do terminalzinho, gente? Porque a gente vai gastar, então a gente precisa pegar uma parte que seja um pouquinho perceptível para que ninguém note depois que eu estrague totalmente a peça, tá? Bom, fizemos esses três riscos. Novamente, esse vermelhinho aqui é a do anel, que é uma bijuteria. O do meio é o ouro, 18 quilates. E o último aqui é a nossa prata. A gente pega aqui o nosso... A gente vai pegar aqui o nosso ácido, tá? Alguns ácidos, ó. Olha, tá vendo essa fumaça? Gente, tente não inalar essa fumaça. Se você for uma pessoa desastrada, como eu, utilize luva, porque isso pode machar tanto o seu dedo quanto a sua roupa. E pode estragar a ferramenta, a banca, pode estragar o que for. Então, se você for uma pessoa desastrada, coloque uma luvinha na mão, né? Para a sua mão não ficar amarelada. Fica horrível. A mão fica toda manchada, fica feia. Então, beleza. A gente vai aplicar aqui, lembrando que aqui é a prata, ouro e bijuteria, tá? Ou cobre. Tá vermelho pra caramba ali, né? Tchau, tchau. Então, pessoal, a nossa prata 925 ficou leitosa, né? Quando você aplica o ácido aqui, ó, fica uma nata meio leitosa. E essa é a reação que tem aqui quando é prata. Quando é ouro, não some, tá vendo? O ouro continua aqui. Já o nosso cobre, já não está mais aqui. Ele foi eliminado, foi corroído. Então, qualquer bijuteria que você aplicar aqui, ele vai ser apagado, tá? E esse é um teste bem básico, um teste bem simples que a gente pode fazer aí. É claro que você precisaria comprar o ácido pra estar fazendo o teste. Mas é um teste simples e básico. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que tenha gostado da dica que tenha sido muito útil pra vocês. Mais uma vez, frisando, isso aqui é um teste químico, ou seja, é um ácido que em contato com metal, ele tem uma reação. Esse ácido você pode encontrar em casa de fornituras online ou no mercado livre. Porém, esse ácido está sendo muito difícil de ser encontrado e você pode encontrar por mais ou menos R$20,00. Mas a pedrinha, eu acho que, acredito que uns R$30,00. Tá jóia? Então, espero que vocês encontrem aí se vocês quiserem estar adquirindo. Mais uma vez, queria agradecer a todo mundo aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Tamo junto. Falou. Tchau. Tchau.